O que é o professor de yoga? Eu participei da fundação do que na época foi chamado do Sindicato Nacional de Yoga. Não sei como é que se fala hoje. Eu só participei da fundação. Na época da fundação, nós tivemos que fazer muita pesquisa a respeito da legislação que envolvia a profissão de professor de yoga. Porque por volta de 2000, 2002, nesse período, houveram vários incidentes em que professores de yoga foram, não ameaçados, mas que sofreram algumas migrações mesmo. Teve um caso de um professor no Rio de Janeiro que foi preso, não sei se vocês querem sabendo, ele foi preso porque ele estava dando aula ilegalmente em uma academia porque ele não era professor de educação física. Então, foram alguns incidentes que envolveram conselhos regionais e conselhos de educação física também e a maneira como a legislação, como a regulamentação da profissão de professores de educação física foi feita deixou uma brecha para as pessoas acharem que tudo que fosse alguma forma de expressão física seria educação física. E, na verdade, isso é internacional. Yoga, artes marciais, dança, assim como dança-teatro, por exemplo, katakari, que é muito física, né? É katakari mesmo. São manifestações culturais que envolvem atividades físicas, mas não é educação física, por motivos muitos, não é? Não tem um único específico motivo. E, na época, quando foi aprovada a lei que não apontou educação física, não ficou muito bem definido o que seria educação física ou não. Até ali, por incrível que pareça, ninguém da educação física tinha achado que dança fosse educação física. Tanto que nunca foi parte das disciplinas de educação física. Nunca ninguém tinha dito que artes marciais e yoga eram educação física. Mas, no momento em que regulamentou, o pessoal talvez por questões de mercado, talvez por desejo, por achar que assim fosse melhorar a qualidade dos serviços, não se sabe exatamente quais foram os motivos, porque não convimos o lado deles especificamente. E, claro que quando tem a imprensa, sempre vai aquela versão bonita. E aí, na versão bonita é isso. Todo mundo preocupado com a qualidade dos serviços. E é um motivo bastante nobre para se preocupar com alguma coisa. Você se preocupar com a qualidade do serviço, porque vai afetar a saúde de alguém. Yoga, ao redor do mundo, é até recomendado para os médicos exatamente por ter um risco de lesão muito menor. Dança, não tem risco de lesão menor. Eu fiz balé, o risco de lesão é grande. E já faz parte da cultura do balé. Você já vai para lá saber, igual a pessoa que joga futebol, sabe que vai se machucar. Eu não conheço ninguém, desde a minha infância, que tenha jogado futebol e não tenha se machucado. Se houve esse milagre, deveríamos estudar para saber o que a pessoa fez de tão certo para não se machucar. Você pode não sofrer lesões graves, mas pequenas lesões, a pessoa acaba, porque é um jogo muito rápido, envolve muitas pessoas, é natural. Então, o que toda a regulamentação de qualquer profissão faz, é tentar minimizar o dano que aquela profissão poderia causar à sociedade e garantir que ela seja uma profissão útil à sociedade. Então, existe a regulamentação, parâmetros que vão garantir uma segurança na realização daquele trabalho, qualquer trabalho. E é nobre que os professores de educação física queiram que a atividade física seja segura. E eu acho que se tivesse sido feito o trabalho dos conselhos, tivesse sido feito somente com essa intenção, ou se foi feito a abordagem, não procurando unir todo mundo e falar, vamos pensar na segurança, todos juntos. Na verdade, o que eles tentaram fazer não foi bem, se foi isso, não foi essa a forma como as pessoas receberam. Porque o que eles fizeram foi, quem não é professor de educação física não é seguro. Então, só quem é professor de educação física, porque passou por uma universidade, pode dar aula de qualquer coisa física. E saíram no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foi o mais delicado. Mas no Rio de Janeiro, pegaram bem pesado, foram realmente atrás de pessoas, algumas pessoas foram para a cadeia. Pessoas que davam aula de yoga há 20 anos foram para a cadeia, porque não eram professores de educação física. A Constituição Federal garante que você possa exercer a sua profissão. E se a sua profissão, você já exercia a profissão antes dela ser regulamentada, no máximo, você teria que passar por uma atualização, sem precisar parar a sua atividade, que é o que garante o seu sustento. E a partir daí, você teria que, se você não fizesse a atualização, nem sim, você sofreria. Só que não regulamentaram a profissão de yoga, ou de professor de dança, ou artes marciais, ou qualquer coisa assim. Regulamentaram a atividade de educação física. Educação física existe muito menos tempo do que yoga, dança, dança-teatro, artes marciais. Então, ficou realmente um confronto entre o pessoal da educação física, do Conselho Regional, não necessariamente os professores de educação física, porque muitos acharam até absurdo o que foi feito. E, para a verdade, todos os que eu tive contato acharam absurdo. Mas, brasileiro, nós temos uma questão muito interessante, que é assim. Se você tiver que reclamar, outro dia a gente estava em aula, e a pessoa que reclamou, se assistir esse vídeo, peço perdão por estar usando você como exemplo, estava reclamando com a Bel, que era meio confuso. Aqui, os horários de aula prática, é o segundo, terceiro, quarto, sábado, de cada mês, é isso? Isso. É isso. Aí, a pessoa reclamou que isso era confuso, porque não era o primeiro, o segundo, o terceiro. Pois é, sabe que, para a gente, parece absurdo, mas, para a pessoa, não é. E, para a gente, coisas que, para ela, talvez fossem muito óbitas e muito fáceis, para a gente, não é. Então, a gente nunca pode achar que alguma coisa é óbvia e você não tem que explicar. Tem, que é óbvio para um, mas é para o outro. A gente tem que ter essa capacidade de abrir a mente e ser para todo mundo. Mas, o que eu falei para essa pessoa? Você, não é uma coisa assim absurda, que alguém está falando para você assim, ó, vamos aumentar a passagem do ônibus acima da inflação. Aí, você teria que falar alguma coisa a respeito. É uma coisa simples. Isso, em vez de decorar primeiro, segundo, terceiro, você lembra que segundo, terceiro e quarto. Ou, se você prefere o método de negação, lembre que não tem o primeiro. Aí, você só precisa lembrar uma coisa. E os outros tem. E são três. Ou, se é um mês que tiver cinco semanas, você já sabe que não vai ter, porque não estão quatro semanas. Três. Então, fica mais fácil. Pois a gente, você deve se adaptar às situações que não nos causam dano. E essa é uma situação que causa dano. Agora, o povo não sai para reclamar que aumentou o ônibus acima da inflação. Vai lá, meia blusa de gado apanhado polícia, porque vão fazendo uma coisa errada. Isso já se coloca num confronto que não é necessário. E o resto do povo sai inflamando no barbeiro, na manicure, com os amigos, do lado da água, do chá, do cafezinho. Quando está entrando o ônibus, o coitado do cobrador ou para o motorista. Mas não deixa de usar. Não faz o boicote. Não manda uma carta. Não se organiza para nada. O que nós temos de melhor, o que o ser humano tem de melhor, é a coletividade. A coletividade não é incentivada pela mídia, porque quem está no coletivo se sente fortalecido. E quem é forte, tem menos carências, tem menos necessidades, tem menos desejos, consome menos e contesta mais. Então, é horrível. A coletividade é uma coisa horrível para a sociedade de consumo. Mas a gente vai lá e fala, fala mal, mas não haja respeito. Haja respeito quando é assim. Alguém mais fraco que você fez alguma coisa que você não concorda, daí você vai lá e fala. Se é mais forte, você já não fala tanto, porque você não vai arrumando crédito, né? Está sozinho, vai ficar arrumando crédito. Então, o que aconteceu com a questão da educação física é que precisou atingir muita gente. E muita gente precisou passar por essas situações de humilhação para alguém fazer alguma coisa. Então, professores de educação física e academias são minoria. E faz sentido, porque professor de yoga, eu falei professor de yoga, professor de educação física, professor de yoga. Então, professor de yoga e academia, aula de yoga e academia, não tem a mesma qualidade do que, não que professor não seja bom, mas não tem aquele clima, a questão mesmo da coletividade com o objetivo de estudar yoga. Então, acaba tendo uma aula ou outra a mais para garantir um serviço a mais do que para desenvolver o yoga. Um ou outro professor consegue formar uma turma, consegue fazer um trabalho certo, mais sério também. Outros vão lá, então, a pessoa faz com a intenção que ela quiser. Como assim, a pessoa sai da aula de estepe, passa na aula de yoga e vai para fazer esteja. Com a mesma intenção, né? E se tudo é certo, melhora um pouquinho até o pa esteja e as outras aulas. Mas, aconteceu isso comigo, demorou-se para as pessoas falarem alguma coisa. E o pessoal que estava organizando isso tudo, que era o pessoal do Conselho Regional, do Conselho Federal de Educação Física, eles começaram a ir atrás de muita gente, né? Dança, todo mundo foi atingido. E algumas pessoas realmente se filiaram, começaram a fazer pós-graduação, ou começaram a fazer aula de Educação Física. Eu me lembro de as pessoas virem para a gente, porque eu estava organizando o Sindicato Nacional, e chegarem para a gente falar, o que eu faço, Ana? Eu faço vestibular? Eu falo, mas faz? Você quer fazer vestibular? Faz, Ana. Sempre é bom estudar, né? Mas você quer ser professor de Educação Física, ou você quer ser professor de Yoga? Eu quero ser professor de Yoga. Então, vai estudar Yoga. Muito mais útil. Pega um livro de Yoga, faz um grupo de estudos, vai se aperfeiçoar. Pega um curso de formação, vai fazer, vai fazer aula de Educação Física para quê? Você não vai dar aula de Educação Física. E para mim parecia óbvio isso, mas as pessoas têm medo. Elas têm medo de não ver quanto mais, de sendo a profissão que elas amam, a profissão que garante o sustento delas e que garantiu durante muito tempo. Então, a ideia de fazer essa aula é explicar para vocês como professor de Yoga, qual é o papel do professor de Yoga na sociedade, dentro das leis, dentro da Constituição, até que saia uma regulamentação sem sair. Existe todo um movimento para que não se regulamente mais as profissões. Porque essas regulamentações causam muitos problemas, inclusive para as profissões. Então, hoje em dia se estimula, espero que ainda seja assim há pouco, se estimula a autorregulamentação. Que os próprios profissionais se unam e vejam o que é necessário para garantir a qualidade da prestação do serviço, e então que isso seja feito. Formou uma referência. Em o que? Uma referência, exatamente. Não necessariamente uma fiscalização, mas uma regra até para que as pessoas que vão lá e contratam o serviço também possam saber se estão recebendo uma boa prestação de serviço. Entre professores de Yoga que pregam a união, isso deve ser fácil, né? Deveria. Deixo aqui registrado que deveria. Bom, então como é que o professor de Yoga funciona no mercado de trabalho? Como qualquer outro profissional. Você pode ser um trabalhador registrado e o trabalhador registrado normalmente responde às regras da consolidação dos meios do trabalho. E no material escrito, vocês vão... Tem aqui um site que é do UPRT, que tem toda a legislação. Então, vocês podem dar uma olhadinha no... É bom. Mesmo que você não seja registrado, não quer demais ter um pouquinho de conhecimento sobre as leis do trabalho no país. Seja porque um dia talvez você queira abrir a sua escola e vai querer escolher qual a forma de trazer os professores, ou seja porque você é professora em algum lugar e quer saber qual o seu relacionamento com a pessoa jurídica ou com as pessoas que contratam o seu trabalho. Então, o CLT é aquela regra básica. O que difere, por exemplo, um CLTista de um autônomo? O autônomo, que é uma outra forma que as empresas, que as pessoas jurídicas contratam. O autônomo, ele é uma empresa em si. Então, você não tem, você pode ter, mas você não tem necessariamente os mesmos benefícios do trabalhador contratado. Então, se a empresa oferece benefícios de seguro, seguro de saúde, recolher fundo de garantia, INSS, que isso é garantido pela CLT, não o seguro de saúde, mas muitas empresas oferecem, não necessariamente o autônomo, ao ser contratado, vai receber esses benefícios que a empresa oferece para os seus contratados. Mas pode, porque tudo depende do contrato. Então, o autônomo, ele tem que colocar no contrato tudo o que vai reger o relacionamento dele com a empresa jurídica, com a pessoa jurídica. Então, basicamente é assim. A CRT vai proteger o trabalhador que tem a carteira assinada. Daí vem lá a carteira de trabalho e tudo isso. Existem, provavelmente, mais obrigações, porque ele já fica definido. Então, tem um mínimo de horas para trabalhar. Não é uma, assim. Tem um mínimo. Você tem o trabalho, quem está contratando, pode exigir um mínimo de horas. Ele pode, também, você pode trabalhar duas horas por dia, mas ele pode exigir um mínimo de horas. Já no trabalhador autônomo, o autônomo vai dizer o número de horas que ele quer com o que ele quer trabalhar. Aí, quem está contratando vai dizer, eu preciso de tantas horas, você pode me oferecer quantas? Aí você vai... É uma negociação. E aí, é você que vai ditar as regras, porque você que está indo oferecer o serviço. É assim, claro que tem a questão do... Ah, eu preciso trabalhar, ele vai contratar, enfim. Algumas pessoas acabam perdendo com isso. Mas, na verdade, é uma forma de você ter mais flexibilidade. E professor de yoga dificilmente vai trabalhar oito horas em algum lugar. É muito difícil isso acontecer. Mesmo em academias, professores de educação física que trabalham oito horas seguidas, são aqueles que ficam lá fazendo monitoria do pessoal que fica nas esteiras, na musculação. Dificilmente um professor de educação física vai dar aula oito horas seguidas. Então, nessa atividade, é mais fácil você conseguir blocos de horas. Você vai trabalhar em uma empresa, você vai dar aula de yoga laboral, por exemplo, eles vão contratar o seu serviço. Você vai dar aula por um número X de horas, para que as pessoas todas possam vir. Pode chegar oito horas? Pode. Se for uma empresa muito grande, você for dar aula para todo mundo, pode chegar oito horas. Mas o mais normal é você trabalhar uma, duas horas para cada empresa. Ou então, você pode ir lá prestar um serviço de ficar à disposição, numa academia, para as pessoas que vieram treinar. Então, tudo depende do tipo de trabalho que você vai prestar e do tipo de relacionamento que você vai ter com a empresa. Algumas empresas preferem, mesmo que você for trabalhar só duas horas, preferem contratar com carteira assinada e oferecer todos os benefícios para não ter problemas com a legislação do trabalho. Outras preferem o trabalho autônomo, porque livra a empresa de uma série de impostos que são onerosos para a empresa. Então, tem esses dois lados. Por um lado, a empresa pode contratar com maior flexibilidade. Você também pode até pedir uma remuneração um pouco maior, por não ter tantos impostos para a empresa. Você deve pagar os impostos para a empresa. Então, até é justo que você faça isso. Por outro lado, tem a questão da segurança, férias, né? Se um terceiro... Então, você tem que perceber que tipo de trabalhador você é. Você é aquele trabalhador que sabe ser um autônomo. Então, você sabe que você não pode gastar nada além do que você ganha. Sabe que você não pode gastar antes de ceder. Sabe que você tem que planejar para poder ter férias. Sabe que você tem que ter... Então, se você é desse tipo de pessoas que planeja, que vai fazer a sua própria previdência, que vai fazer o seu próprio plano de saúde... E, óbvio, já é. Então, a gente fala, já é plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde bárbaro. Pago uma vez por ano e depois isso pago quando eu uso. E para mim funciona, porque eu vou no médico mais ou menos uma vez por ano. Por obrigação, assim. Porque disseram que tem que ir, então eu vou, então eu não tenho problema. Então, quem usa muito médico tem que ter um outro tipo de plano. Quem é doente, assim, né? Algo de sublinhos, essas coisas assim. Mas, você tem que ver que tipo de pessoa você é. Se você é uma das pessoas que já sai gastando, antes de receber, eu sugiro terapia. Resolve, elas aprendem a lidar com as coisas. É bom que você tenha férias, um terceiro, um salário garantido. O seu empregador vai lá, vai depositar o dinheiro do fundo de garantia. Se você for despedido, você tem uma reserva que você não vai fazer mesmo. Então, você tem que ver que tipo de trabalhador você é. E aí, buscar esse tipo de contrato com a empresa que você for ter um relacionamento. Outra forma, que aí já sai dessa coisa do contrato, O trabalho temporário é igualzinho o trabalho contratado ou autônomo. Só que você vai ser contratado por um período X, tanto com carteira assinada ou com o contrato de autônomo. É a mesma forma. Uma cooperativa, que é uma outra forma de você prestar serviço, é uma empresa, uma associação de pessoas que não envolve lucro, onde todo mundo, é uma empresa onde todo mundo manda democraticamente. Funciona mais ou menos como um sindicato, inclusive, só que com objetivos diferentes. Cada pessoa é um voto. Não é como, por exemplo, uma SA ou uma limitada, que é uma micro ou pequena empresa, ou uma médica empresa, uma grande empresa, o que vale é o capital. Então, se você é dono de metade do capital, você é dono de metade dos votos. Numa cooperativa, não. Cada pessoa é um voto. Então, é bem democrático. Todo mundo participa de todas as decisões e procura o que é melhor para aquele grupo de pessoas poderem prestar o serviço com custos diminuídos e com a ajuda, com a coletividade. Essa é a ideia da cooperativa. É uma ideia muito boa. É uma ideia fantástica. É uma ideia muito próxima da associação. No Brasil, nós temos essa facilidade da associação sem fins lucrativos. que no caso de uma empresa que vai divulgar uma atividade cultural ou uma atividade de esporto, ou uma atividade que envolve um bem que você está fazendo à sociedade. Você tem uma série de benefícios. Aqui, nesse trabalho escrito, você vai achar uma série de links, porque a internet acaba facilitando muita coisa. Se eu fosse trazer todas essas legislações para vocês, seria um livro. Então, aqui tem... Quem não tem internet em casa, vai até um lugar que tenha, porque hoje em dia, mesmo no interior, você consegue algum ponto que tenha. Entra lá. Todo mundo deve saber que você pode entrar, abrir e já ficar offline. Não precisa ficar pagando. para quem tem essa internet de escada. Entra, pega tudo que você precisa, desliga lá para não ficar pagando. E aí você vai ler. Vai, baixa. Muitos têm em PDF. Então, você baixa, lê. Pode ter para você. E pode tanto perceber como você pode montar uma operativa, como uma associação, uma micro e pequena empresa. Então, aqui tem toda a legislação atualizada. No caso de quem for trabalhar como autônomo, precisa de um registro na prefeitura. É chamado de CCM, Cadastro de Contribuintes Mobiliários. Esse CCM você pode fazer junto com o contador ou você pode fazer online nesse link que está aqui. E é gratuito. Não é gratuito porque você tem que pagar depois quando eles mandarem ou você paga uma contribuição anual para a prefeitura, que é de acordo com a atividade que você exerce. Mas você não precisa pagar o contador para fazer para você. Já existe a opção de você fazer gratuitamente na internet. Se alguém tiver dúvidas de como preencher o formulário, ele é bem simples, mas se tiver dúvida, chega lá e fala, não sei bem que atividade que eu sou, que eu tenho que colocar aqui, faça um e-mail que eu mando para vocês. todo mundo sabe, não é? Não sabe, não. Não está no papelzinho, mas é fácil. anamorela.gmail.com Esse curso é para tudo. Então, manda lá, que eu mando para vocês os dados que vocês precisam para preencher corretamente. Se tiver alguma dúvida. O endereço de vocês, eu não sei, mas vocês peguem uma conta de luz. Lá tem endereço, vocês colocam lá. Eu falei que ia dar todos os dados. O endereço de vocês, vocês podem colocar nome completo, data de nascimento, tendo a certidão de nascimento, do RG. Então, aqui tem todas as informações que vocês precisam para começar essa vida de trabalhador na área de yoga. Espero que vocês só comecem o dia que realmente souberem da aula de yoga, que puderem fazer um trabalho que realmente contribua para a sociedade. Se eu concluir a respeito da associação aqui, uma associação sem fins lucrativos é fácil de você abrir. Eu tenho também, quem quiser ajuda, eu ajudo. Só que ela tem uma questão. Tem gente que abre só para se livrar de uma série de impostos. E aí é sacanante, porque isso é uma forma de roubo, de uma certa falta de aceito. Então, se você for abrir uma associação, tem que ser de verdade uma associação sem fins lucrativos. Não precisa ser que nem a nossa lá, que além de ser sem fins lucrativos, a gente tem que colocar dinheiro todo mês. Mas pode ser... Essa é uma piadinha. Mas tem que ser realmente sem fins lucrativos. Não pode ser uma forma de você ficar escondendo. O que é uma atividade sem fins lucrativos? Você não vai comer? Não, não é isso. Tudo que entra na associação sem fins lucrativos, você usa para investir na própria associação. Os professores que dão aula na associação, eles precisam ser contratados pela associação. Podem ser contratados como autônomos ou como CLT. É a associação que escolhe. Ou os professores alugam um espaço na associação e aí também um relacionamento diferenciado que você tem que ter um contrato de sessão de espaço para o autônomo ou para uma pessoa jurídica. Então, a associação em si, o professor vai lá dar aula para poder ganhar o que ele vai precisar para se sustentar. Mas, ao mesmo tempo, esse professor que é parte da associação, ele vai prestar um serviço para a associação. Seja limpando o jardim, ficando na recepção, cuidando das contas, do banco, da tesouraria. Algum serviço ele vai prestar à associação e vai ajudar na manutenção daquela associação. Essa é a ideia de uma associação de pessoas com o fim de prestar um serviço de informar a sociedade sobre uma atividade cultural específica, no nosso caso, o yoga. Aqui tem os aspectos que são comuns às associações e para quem prefere abrir uma, não uma associação, é muito específico e tem toda uma legislação também que tem algumas limitações. Você não pode fazer, não é a mesma coisa que ter uma academia, por exemplo. Você pode abrir uma micro ou pequena empresa. E aí também você tem aqui um link explicando, um gráfico explicando o que é uma micro, pequena ou média empresa, para você saber onde você vai se encaixar. e a legislação que rege esse relacionamento. Basicamente isso. É simples, indolor, aqui tem toda a... É necessário que você se enquadre na sociedade de alguma forma, a gente não tem que ficar fora da sociedade, ao contrário, a gente tem que contribuir. E mais do que contribuir, até a gente ficar achando que é injusto, a gente tem que participar da sociedade. Às vezes a gente fala assim, ah, pago muito imposto, não tenho nada em troca. Não tem o que não merece. Não merece porque não participa. Essa que é a ideia. Uma sociedade, se você participa ativamente, existem muitas formas de participar ativamente, seja educando, seja participando de uma forma pacífica, no caso do yoga, de manifestação, de que aquilo é incorreto e você não mostraria. Mas dentro do espírito de yoga, gente, você não pode, primeiro, a gente não pode ficar reclamando da vida, porque é a falta de santuja. Segundo, se você não fez nada para mudar aquilo, você não pode reclamar. Não pode, você tem que aceitar, porque você não fez nada para que aquilo fosse melhor. Então, aceite. A gente não pode mudar o mundo inteiro, a gente não pode escolher todas as causas, mas a gente pode contribuir para muitas delas. E, terceiro, a maneira como nós vivemos será marcante na sociedade. E essa marca, ela fica para a evolução de toda espécie. Então, muitas vezes, você vai fazer uma ação que não vai te beneficiar, mas na próxima geração, vai beneficiar a próxima geração. E é um gesto de generosidade que seria muito bom que alguém tivesse feito por nós, 20, 30 anos atrás. Então, a gente não pode ficar reclamando que não fizeram. A gente tem que agir hoje e no futuro, muitos fizeram. Não, claro, muitos fizeram. Obviamente, muitas coisas já foram frutas, mas a gente não pode parar de evoluir. A gente tem que continuar evoluindo e não é reclamando de político sem fazer alguma coisa de concreta para que aquilo mude que a gente vai mudar o mundo. Então, o mundo é exatamente aquilo que a gente fez dele. Nada mais, nada menos. Uma pessoa pode fazer a diferença, sim, só que você tem que saber a forma. E uma forma é estudando a cidadania, entendendo a sociedade para poder agir sobre ela de forma pacífica. Estudo grande também, junto. Que é para eu não ir para o lado errado. Qual era a pergunta? Ah, agora eu tenho esquecido. Oi, perdão. Não, mas... É que era que você estava falando de um... que você passou o seu e-mail, você estava falando de preencher um formulário. O CCM. E era para alguma coisa e eu não peguei. O que é? Autônomo. Quem é autônomo precisa de um registro na prefeitura. Esse registro, quando você for prestar um serviço para uma empresa, você vai precisar fazer uma RPA, que é o recibo de autônomo. Então, quando você faz esse recibo, você é que dá o recibo, porque é você que está prestando. Você vai receber um molerite. Não é a empresa que está pagando para você. Na verdade, a empresa está pagando, mas você é que dá o recibo. E, quando você fizer isso, para fazer um recibo, você precisa desse registro. E, antigamente, você só conseguia... Qualquer pessoa podia fazer o registro, mas era tão complicado. Vocês já leram uma revistinha do Asterix, que eles estão entre os romanos? que é o Asterix e o Obelix vão para o homem no guichê, que é uma burocracia, vão no guichê, perguntam, por que eu fui saber que era uma pessoa? Ah, vai no guichê de informações. É, no guichê de informações, mas primeiro você tem que preencher o formulário no guichê de pessoas. Aí eles vão lá no guichê de pessoas. Mas bem, assim, mas vocês estão entendendo, né? Aí, para lá no guichê de pessoas, mas aí, você tem que ir no informações. Mas eu vim das informações. Ah, mas você tem que ir lá. Eles voltam lá. Eu queria saber. Não, mas você tem que ir no... Mas eu já fui lá. Então, é porque você tinha que pegar um outro formulário não sei onde. Tanto que cada um te manda para 15 lugares diferentes, você nunca sabe. E era assim, antigamente. Você passava por 30 departamentos diferentes e ninguém te dizia exatamente onde você tinha que fazer o tal CCM. Por sorte, a internet mudou isso. A não ser que você preencha todo formulário, envie e apareça que o seu formulário não foi enviado preencha novamente. Tá certo. Então, você recebe uma resposta e recebe em casa o seu registro pelo correio. Então, é bem tranquilo. Isso facilitou bastante. Antigamente, você tinha que pagar um contador porque o contador sabia onde tinha que ir. E, óbvio, que o trabalho dele não ia ficar falando não, não, você só vai lá no guichê cinza e eles vão te fazer o trabalho dele. Não, você vai dar o dinheiro eu vou lá fazer para você e eu volto. e, hoje em dia, pobres dos contadores. Eu vou falar muito tranquilo. Mas você continua precisando de contador. Não se preocupe. Então, você pode fazer uma facilidade. Muita gente não fazia pela burocracia ou até por não ter dinheiro para ficar pagando essas prestações uma curiosidade. Eu não sei hoje como está porque eu encerrei o meu. Eu tive CCM muito tempo de fotógrafa. Mas de yoga é diferente. Não, não. Eu sei. Eu sei que é outro código que é outra coisa mas é um CCM. O que eu digo é o seguinte, eu teve um determinado momento que algumas empresas que eu prestava serviço eles vinham com uma história assim que eles não queriam aquele tipo de nota porque eles pagavam o imposto a mais. Então, muitas vezes eu tinha que arranjar nota de um colega que tinha livre e presa aberta para poder expressar o serviço. Eu não sei hoje como está isso. Eu sei como está na cara todas as vezes mas foi uma coisa que a gente também eu amo muito da nossa própria atitude. É uma tristeza a gente fazer as coisas precisando. dinheiro porque aí você tem que aceitar atitudes antiéticas como essa que geram uma série de problemas para poder trabalhar. Por isso que eu digo que o autônomo para manter a integridade ele tem que ser aquela pessoa espórica. Tem que viver sim. não, só de yoga é possível. Para a gente ajudar a patetar nesse país não vai ser na sua vida sim. Não, você vai fazer o que é. Não, não é. Não é tão difícil assim. Não é. Não é difícil. é assim. Todas as vezes que eu prestei que a associação de yoga prestou serviço para uma empresa eles perguntaram muitas vezes me perguntaram por exemplo Ah, mas você não tem tal você não pode fazer um recibo assim? Não. Meu recibo é assim. Ah, mas não dá para fazer não sei o que. Não, não dá porque meu recibo é assim. Ah, mas será que não sei o que. Não, não dá. É assim. A lei diz que é assim e é assim que vai ser feito. Você quer contratar direto o professor contrata o professor e ele te dá um IPA em vez de contratar a associação. Mas a associação é assim. Então, houveram ocasiões em que a gente perdeu o trabalho. A pessoa fala assim então, para a gente não vale a pena. Legal. E deixa que ela. Se todo mundo fosse honesto eu sei que sim, sim, sim não leva a lugar nenhum mas é a questão do ideal. Todo mundo honesto a empresa nem perguntaria isso porque já ia ouvir de todo mundo que não tem outra forma. É assim e acabou. Então, vamos nos unir todos e vamos pedir para diminuir os impostos ou vamos cobrar que os impostos sejam realmente voltados para coisas que você se sinta realmente recompensado por aqui. mas essa coisa de então vamos dar um jeitinho vocês falam de jeitinho brasileiro é o que faz com que todo mundo seja prejudicado. É, não mas a minha curiosidade é saber se isso ainda se não porque teve uma época foi que não foi assim não é que ah, eu vou dar um jeitinho aqui não foi de repente era um massacre. você não conseguia dar e assim, eu emitia a nota de todos os meus trabalhos e assim, de repente me vira uma situação que assim, não estava ou começou ninguém queria aceitar. Também, eu trabalhava com outras pessoas também que tinham não tinha uma empresa aberta mas assim, eu por uma série de motivos não tinha e não tinha condição de ter entendeu? E assim, a minha curiosidade é saber se hoje quem tem um CCM consegue prestar um serviço e emitir sua nota decentemente como bom, porque o negócio existe existe o autônomo existe a nota de todos então gente, assim não é difícil é assim se você vai prestar um serviço e você está lidando com isso você tem que fazer escolha sempre escolha de negociação às vezes você faz uma negociação e tipo, olha vai pesar tanto para você então a gente diminui um pouquinho o valor para compensar lá o valor do seu imposto a gente divide porque eu já fiz isso a gente divide o prejuízo quanto você vai pegar de imposto em cima disso? HX então eu diminuo um pouquinho o meu trabalho dá uma nota obviamente que a nota saia exatamente no valor que eu ia cobrar a gente saia uma nota maior e eu cobrava menos não é isso que eu estou falando não me entenda mal você vai falar assim então eu cobro um pouco menos aí você também vai recolher menos imposto eu ganho menos você paga menos pronto a gente dividiu o prejuízo e muitas vezes deu certo a empresa fala tá legal vamos fazer isso então porque você se expulsou porque muitas vezes a empresa que está contratando também não contrata porque é muito oneroso e daí você tem outra forma de contratar que não é tão oneroso com um serviço tão bom quanto ou pelo menos que não seja ruim eles acabam fazendo então é assim tá yoga pressupõe ética dificuldades no mercado de trabalho sempre vão existir a gente tem que fazer o melhor que pode sem abrir mão da ética se ocorre hoje no mercado com certeza ocorre mais em algumas profissões do que em outras não sei se no yoga ocorre tanto a gente pensou algumas vezes a minha empresa tem serviço de palestra aula em empresas muitas vezes a empresa falou mas é muito caro e eu falei contrata direto o professor e aí deu certo contratou direto o professor como autônomo fica mais barato para a empresa fica tudo certo em vez de contratar a associação então muitas vezes a associação é boa por isso e como não tem fim lucrativo você não está o tempo todo lá desesperado querendo ganhar dinheiro dinheiro você acha soluções que sejam boas para as duas partes porque é necessário num país onde tem tanta carga tributária onde não se ganha tanto principalmente em algumas atividades que você facilite que todo mundo consiga trabalhar a gente tem que conseguir achar o meio termo o equilíbrio nesse sentido é isso que eu posso falar acho que a gente pode fazer também um movimento que eu tenho muita vontade de fazer de ir para as escolas educar as pessoas a respeito de ética que é uma coisa que o professor de yoga pode fazer se unir e começar a aula de ética gratuitamente em tudo que eu tenho e aí a gente pode fazer uma diferença uma diferença maior vamos fazer isso mas vamos mesmo vamos dar aula aqui vamos dar aula ali a gente consegue cobrir um espaço grande tem muita gente nosso serviço ele se caracteriza também me corrija se eu estou errada nós prestando o serviço a empresa utiliza aquela nota para bater o imposto de renda não necessariamente não necessariamente não porque muita coisa mudou no imposto de renda e por exemplo antes dessa mudança uns dois, três anos atrás todo mundo conseguia bater aula de yoga aula de yoga normal sim do imposto de renda entrava na parte de saúde depois dessas mudanças o meu contador disse que já você não pode depende por exemplo se você tiver uma recomendação médica para fazer yoga você conseguir comprovar o que você faz por questões de saúde você pode até conseguir abater mas não necessariamente tem muita gente que abate porque não tem medo de cair na colher afim mas não é que você vai necessariamente poder abater então é uma coisa muito específica tem que conversar com o contador para ver se no seu caso pode ou não pode eu sei que por exemplo numa associação sem fins lucrativos se você recebe uma doação dependendo de se essa doação for porque você está fazendo uma campanha por exemplo para animais de uva para colher animais de uva para castrar animais de uva porque tem a ver com a ríndice de você diminuir a crueldade de educar as pessoas ou de um projeto prava um projeto como de sair ensinando ética para as pessoas gratuitamente então um projeto que seja um bem para a sociedade ele pode abater uma parcela dessa doação do imposto de renda mas são coisas muito específicas que você tem que conversar com o contador entendi e como o registro de CCM como o recibo de CCM se for o caso isso consegue essa partida ou só com o recibo do outono ele serve como uma ele não é um voto fiscal mas é o equivalente do outono digamos assim a não ser que você precise seja uma coisa específica que precise mesmo que por exemplo se você vai vender um produto aí precisa de nota fiscal mas um serviço já não precisa então no caso a empresa consegue fazer todo o trâmite ligado já tive empresas discutindo comigo que não dava que não podia que tinha que ser nota fiscal aí eu pedia pra falar com o setor financeiro ou a parte de contador explicava a legislação pra pessoa que entendia daí a pessoa ficava tranquila voltava pra pessoa que tava negociando comigo e falava não, tá certo tá tudo bem pode fazer e aí você vai educando a empresa porque muitas vezes a pessoa não quer fazer porque ela acha que é ilegal mas aí você tem que explicar direitinho que ela pode fazer que tá tudo certo que ela vai poder colocar no balanço dela que foi uma despesa da empresa e é legal não é uma coisa ilegal porque muitas vezes as pessoas tem que dizer ah, não é uma nota fiscal é só um decílio mas eu preciso da nota fiscal e no caso de preços você vê isso no caso do professor de yoga não vai não precisa de nota fiscal porque é isento do registro do estado quando o registro sabe isento de puxa, esqueci o nome agora inscrição estadual inscrição estadual é difícil inscrição estadual exatamente aí não precisava da emissão é só a emissão do resumo tipo uma nota é, funciona é que não é uma nota fiscal porque não você não tá é um recíbo é um recíbo o recíbo dependendo do serviço tem uma parte inscrição estadual só coloca isento é, exatamente não de cada vez como é? não, tem no corpo da nota inscrição estadual só coloca isento é, mas nota fiscal pra você emitir nota fiscal é uma questão bem burocrática não é só comprar um bloquinho e você tem que fazer um registro isso, exatamente e o registro pra emissão de nota fiscal também tem toda uma questão tudo numerado tudo controlado mas você não precisa dessa nota fiscal você precisa do resíbo o resíbo pode ser numerado ou não e você tem que colocar quem é não tem por que você não registrar todos os seus trabalhos tem que registrar deixar tudo direitinho pra poder fazer a prestação de serviço corretamente até porque de vez em quando a gente mesmo quem é e às vezes até por isso da associação cultural é visitado pra ver se tá tudo certinho e aí você tem todos tudo que bate com aquilo que você já fez se você dá um resíbo e não guarda a sua parte do resíbo depois a receita pode cruzar lá com a empresa e você não tem e aí como é que você vai explicar isso é ilegal então você sempre tem que manter o resíbo de tudo que você faz se você fizer deu uma aula o aluno foi lá e fez uma aula e pagou pra aquela aula você faz o resíbo de uma aula e mantém o canhoto do resíbo é isso é uma nota que é uma nota se não é uma nota fiscal é um resíbo é um nome específico mas esse resíbo é um resíbo comum é um resíbo é um resíbo comum é um resíbo comum que eu tenho que eu compro na papelaria isso você coloca lá o seu CCM você pode dar esse resíbo você pode dar esse resíbo você pode fazer um no computador contanto você coloque todos os dados o seu CPF o CCM o seu interesse você dá o resíbo tem que ter alguns dados pra pessoa comprovar quem você é a sua legalidade digamos assim e aqui nesse mesmo site onde você pode se inscrever você também pode entrar pra ver se a pessoa realmente tem aquele CCM e se é aquela pessoa você pode dar o número que é de outra pessoa a empresa entra coloca qual é o seu nome o seu CPF ou o seu CCM e sai na ficha pra comprovar que é você mesmo que tem aquele registro peraí o que acontecia pessoal ia lá passar o resíbo com o CCM de outro então agora tem essa essa possibilidade da empresa entrar e garantir que você é você mesmo que aquele número é seu que tá tudo registrado direitinho daí é assim se você der o nome o nome, o endereço o CCM de outra pessoa e a empresa não pediu um documento seu aí é que a empresa não quis fazer a parte dela de verificação tá tudo certo mas tem que tem que ter as duas coisas é isso eu sei que não vai resolver os problemas que nós temos com a ética nas relações com as empresas e tudo mais mas pelo menos vai te ajudar a ter uma visão mais clara de como funciona como deveria ser legalmente essas relações testem mais alguma pergunta mais alguma dúvida não corri tanto e já sobrou até tempo sabe que numa ocasião uma empresa que foi em contato conosco vai fazer uma semana de como se chama semana de saúde uma cidade uma cidade e o que eles queriam era um professor que fosse lá e ficasse à disposição durante duas semanas que era uma semana que eram duas semanas e eles queriam lá e um único professor se deslocar para um lugar e ficar o dia inteiro é difícil porque normalmente ele já tinha as aulas dele do dia a dia para pegar então eles queriam uma pessoa só porque aí faziam o de autônomo e ficava mais barato o de empresa nós queríamos que eles fizessem com a associação porque a associação mandava vários professores e depois acertava com os professores no fim das contas ficou assim acabou sendo autônomo e cada autônomo teve que fazer o seu ensino ficou mais não fica mais caro na verdade é assim só teve mais trabalho de cada um fazer o seu recílio mas a empresa aceitou deu tudo certo foram vários professores em vários horários diferentes no fim eles ficaram até mais felizes do que uma única pessoa que uma única pessoa o dia inteiro acaba cansando perde o entusiasmo e um monte de professores chega lá cada um no seu tempo com bastante energia com vontade e acabou sendo até um sucesso maior entre os professores entre os funcionários e as vezes você tem que saber oferecer um produto porque é um produto a pessoa em contato com você as vezes a gente no afã de querer vender ele é porque você precisa do dinheiro esquece de prestar um bom serviço você tem que olhar para aquela pessoa o que ela está te pedindo escutar realmente o que eles precisam e oferecer o que vai servir melhor aquela situação que aí você volta a prestar serviço em outras ocasiões você não ganha tanto dessa vez mas ganha mais no longo prazo tem que ter uma visão um pouquinho mais certo? mais nada? de dúvida? então até que saia uma regulamentação se sair de profissional de yoga basicamente é isso aqui que nos profete então vamos estar feche os olhos resquire longamente e o ovo fica com vocês hoje bom dia pessoal que as bom dia Obrigado.